O que a gente mais ama é exaltar a mulher, a mulher em sua essência e em todos os seus papéis. Poder viver a alma feminina e saber que cada mulher é única, firmeza, força, garra e coragem, a beleza está em existir e resistir. E tudo nela nos encanta, é por ela e para ela que criamos. Criamos peças, mas não vestimos corpos, a gente veste a alma, uma alma cheia de vida e de vontade de ser feliz. E é isso que nos faz criar, saber que uma mulher bela tem muito mais que um corpo para mostrar. Kaine Bonita Ser Real